Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe a todos vocês. Eu quero enviar essa palavra, que é a palavra de Deus, para aquelas pessoas que têm perdido os seus entes queridos. Às vezes a pessoa não sabe que Deus leva o justo antes que lhe venha o mal. Deus leva o justo antes que lhe venha o mal. E isso é extremamente importante para quem é justo. Melhor dizendo, para quem é servo. O servo é justo, o justo é servo. Muito legal, não é? O servo é justo e o justo é servo. Então, quando você vê na Bíblia, Deus considerando alguém justo, é porque esse alguém é servo. Quando você o vê falando meu servo, como ele falou a respeito de Moisés, chamou Moisés de meu servo, ele estava falando do justo. Então, amiga e amigo, veja como é bom a gente ser servo, serva de Deus. Veja como é bom, importante, extremamente importante, você ser servo, servo. Porque se você é servo, ou se você é servo, melhor falando, então você é justo. Então você é de Deus. E quem é de Deus, o diabo não lhe toca, de jeito nenhum. Ele gostaria. O diabo gostaria muito de... Se ele pudesse, ele já teria destruído a minha vida, já me teria destruído há muito tempo. Se ele pudesse. Mas ele não pode. Ele sabe disso. Nem Satanás, nem todos os demônios juntos, nem o inferno inteiro podem me destruir. Porque quem é de Deus, o diabo não tem autoridade, não tem poder para lhe tocar. E quem é justo, às vezes, vai embora antes que lhe venha algo pior. Que é o caso de muitas pessoas, por exemplo, jovens e também pastores, mesmo que sejam de idade, não importa, mas são justos. Deus, então, leva antes que ele venha cair em tentação e perder a sua justiça. Tá bom? Deus abençoe a todos. Nos vemos de novo amanhã. Até lá. Em nome do Senhor Jesus. Amém.